Tem o Dudu e tem o Duca, dois palhaços, que amam sabe o que? Livros. Eles se chamam de os Irmãos Brothers e como dupla já estão fazendo 30 anos na estrada, sempre estimulando as crianças a gostarem de ler. Atualmente estão no Rio de Janeiro com a peça infantil Circo Literário. Fizeram uma parada no Teatro Café Pequeno, no Leblon. O roteiro conta a história de dois palhaços que saem de dentro das páginas do livro Circo Literário e vêm para o mundo real com uma missão. Fazer brotar a paixão pelos livros em cada criança que assistir ao espetáculo. Circo e literatura de mãos dadas. Só pra você que mora ou está no Rio. Dudu é Eduardo Andrade e Duca é Nehemias Rezende. São os Irmãos Brothers. Nós, os Irmãos Brothers, estamos em turnê com o espetáculo Circo Literário. Sim, turnê no Circuito, foca! Fique ligado na programação, hã! E quem vai estar lá todas as vezes, todas as sessões? A nossa querida intérprete de Libra! Te vemos lá! A nossa querida intérprete de Libra é Nehemias Rezende.